No episódio de hoje, vamos desbravar Maceió, a maior cidade de Alagoas com um milhão de habitantes e também mostrar o caminho que nos leva até Maragogi, a tão famosa praia e suas piscinas naturais. Mas, o meio do caminho, o que que tem? Vamos mostrar nesse vídeo, e muita vida na estrada, com eu, a Sanayana e a Pantufa, até uma balsa que vamos enfrentar. Então, bora pra mais um vídeo. Fala, viajante! Começando mais um vídeo, e se tu não acompanha o último episódio, saímos da praia do Gunga e da praia do Francês, e chegamos em Maceió. E hoje vamos mostrar pra vocês um pouquinho de Maceió, nossa vida na estrada, onde a gente dormiu, é muito bem vindo nessa jornada. Deixa o teu comentário, deixa o que tu achou de Maceió, e bora conhecer um pouquinho dessa capital de Alagoas. Bora? E a nossa primeira parada, viajantes, vai ser pra mostrar pra vocês um pouquinho dos artesanatos. Pra quem gosta de levar um souvenir da lembrança das viagens, aqui tem bastante. Atrás de mim já tem um prédio, que é o prédio do artesanato, né? E depois tem outro pavilhão, então a gente, pra não ficar mostrando um monte de artesanato pra vocês, a gente já vai direto no segundo pavilhão, que daí vocês vão ver um pouquinho de tudo que tem por lá, porque tem bastante coisa. Maceió 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, saímos lá da boneca. Andamos mais um pouquinho. Estamos voltando bem no centrinho. Uma coisa bem legal de se fazer aqui é caminhar. Você vir aqui pra Orla, caminhar. Vai ver muita gente fitness. Dá um pouquinho de raiva? Dá, dá um pouquinho de raiva. Mas te estimula. Eu e essa nena já estamos dois dias fazendo. Só mostramos lá no Instagram. E vamos agora pra um antigo yacht, clube que tinha, que virou uma passarela da prefeitura. Vou mostrar pra vocês. E no meio tem alguns pontinhos instagramáveis. Snowflakes fall on the evergreens and they cover all the streets. Sing along as we run through all of these white hills, oh so deep. Bom, e depois com essas imagens, mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Mas sei, ó. Tem bastante atrativos. Mas os atrativos que o pessoal grande mostra é a questão de ir pra praia do Dunga, pra praia do Francês, pra Maragogi. Que a gente vai mostrar logo mais pra vocês as praias que vão aparecer. Amanhã tem dia de rotina de motorhome. Vamos mercado, lavanderia. E vamos mostrar logo mais ali onde a gente tá passando a noite. Fica aí que tem bastante coisa pra acontecer. Bastante coisa legal. Se der a se inscrever, vai ter muito. Sempre aqui tem dicas de lugares e também mais um pouquinho da nossa vida. Somos um casal que construiu o motorhome do zero, um ano e meio. Agora estamos conhecendo o Brasil e a nossa ideia é conhecer o mundo. Então, bora! Passo por um cagreia. Vamos lá. E vamos aqui! E aí, vintぁ, conversa com esse cachorro. E aí, vintぁ, Ahhh Night,inhos, praias vocês tentes. E aí, vintぁ, tem umαιremos vocês tentes. Bom dia, está aqui essa Nayana, essa aqui é um pouco da nossa casinha, está organizada para a viagem, pantufa meio emburrada porque não quer sair, ela dá disso, e eu ia mostrar para vocês ali fora, mas está chofendo, mas a gente está bem de frente para a Orla, ali é o mar, caiu o mundo agora, como vamos lavar roupa, então vamos adiantar essa parte e precisamos de água e mercado, então, bora! Casinha ali, essa Nayana tacou o nariz dela hoje, vamos lavar aqui, a gente sempre lava nesses autosserviços, então bora lavar e secar! Estamos no mercado, vamos comprar algumas coisas, ah, mas seis e pouco está caro, a gente está aqui, já pegamos algumas coisinhas, hoje está em promoção a feira, a feira está em promoção, pegamos abacaxi que são bons aqui, alface estava R$1,00, arroz faz tempo que a gente não via o meu namorado, o meu namorado, é, não é meu, é namorado só, não é meu não! Está aí o estrago, quanto acha que a gente gastou? Deixa aí nos comentários, mas uma coisa que eu não me inconformo é isso aqui, acho que dá sim, está meio que chovendo também, vou tentar depois dar um zoom, mas o verde daquela água é sem explicação, não, é inexplicável! Então, aí ó, compra, casinha ali, vamos ver se vamos no shopping ali aí, tem outro motorhome lá, que a gente acha, está camuflado, mas acho que ele está no shopping também, então carregar as coisas aqui e bora! Bom, situação furada ali, preço muito mais caro, a gente está querendo comprar um tablet bom, para poder usar para o trabalho, por causa que o notebook consome muita energia, ainda mais o meu, e como eu preciso ficar às vezes 8, 9 horas, aí eu preciso só do navegador, eu quero comprar um tablet bom, porque daí talvez eu já consiga editar os vídeos ali, então eu estou com essa ideia, só que aqui, mais que o triplo do preço, até eu disse para se fosse um pouquinho mais caro, até tu paga para ter na mão, porque a gente, nos lugares que tem o preço bom, a gente precisava de endereço, a gente não tem endereço, então complica! Vamos ver, agora vamos ver se a gente acha tal sereia! Bom pessoal, viemos parar aqui numa prainha, bem pequenininha, conhecemos o seu Antônio, a esposa dele, estamos assistindo o motorhome aqui do lado, gente bem humilde, gente boa, e hoje nada deu certo na questão dos nossos lugares para conhecer, faz parte, vida na estrada é assim, a gente espera uma coisa, acontece outra, mas no fim achamos um lugar legal, aqui tem água, tem luz, vamos passar aqui o final de semana, trabalhar, organizar vídeo, coisas para vocês, e depois vamos seguir para os próximos destinos. Para a gente vai passar alguns dias, vou mostrar para vocês aqui, essa praia aqui, diz que é bem bonita e tal, mas amanhã vamos organizar a casa, tem mercado, que essa nena está fazendo a maior bagunça aqui na casa. Música 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 Então, como vocês viram as imagens de drone, estamos alguns dias por aqui, hoje é dia de saída, então encher a caixa de água, tem que desvaziar o porta-pote, então estou enchendo aqui, essa nena fica responsável lá da parte de dentro, a gente deu uma jogadora no teto ali para poder limpar a placa solar, já tiramos um pouco da maresia dos vidros, e agora vamos ir ali fazer um trabalho limpo, nesse banheiro químico, largar o nosso porta-pote. Bom, caminho traçado, arrumamos todas as coisas, acordamos seis horas, agora é oito e meia, duas horas e meia. Dá até organizar tudo, né? A pantufa está aqui, emburrada. Não está muito faceira hoje. Ah, hoje às vezes ela fica meio emburrada, então vamos seguir para a praia do Patacho, mas antes temos que ir mercado e abastecer, né? Então, bora que hoje o dia promete as coisas boas e vamos lá. O tempo está bem nublado, mas é para limpar, então vamos torcer. Parece ser bem bonito aquela praia lá. Bom, depois de pegar 52 mil quebramolas, chegamos aqui ó, na praia do Patacho. A praia do Patacho ela ainda fica pertencente a São... É como é que é? É dos Milagres, né? São Miguel dos Milagres. Aí vamos dar uma olhadinha aqui na praia, depois eu vou voar com o drone e tudo. Achei muito frequentinho, parece ser bom. E aí vou mostrar para vocês. Aqui a gente já viu que tem banheta para poder usar. Então é bem legal, tem uma estrutura bem bacana. Tchau. 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 Estou nubrado dentro da balsa. Imagina, uma nova. Estamos indo já? Sim. Vou todos na frente, puxou o freio de mão. Está gravando. Estou najto assim? Estou muito em 7 caras. Estou nervoso. Estou nervosa. Fim do tempo para hoje. Fim do tempo para hoje. Estou deixando muito bem. Estou deixando muita gente aqui. Deu boa Já para o Tenga O tempo começou a enfeiar E aí agora vamos tomar café que a gente não tomou Estamos aqui, qual que é essa praia? Já para Já para Depois a gente fala para vocês e também mostra onde a gente está Chamou uma rua aqui no final de uma cidadezinha assim De uma velhinha, parece ser um lugar bem bom Eita não, esse caiu tudo Aí tem que olhar, pulamos um quebra-mola também Não, mas não tem nada fora do lugar Nada? Os ovos, que é lindo Então não quebrou os ovos, tá bom Então vamos se ajeitar aqui, tomar um café E vamos mostrar depois para você Parece bem bonitinho aqui Como vocês viram, a gente está com a cara no mar Vou ter que parar também, a gente vai ter que fazer uma manutenção Tem uns pontos ali que descascou Então está começando a enferrujar o que se dá Mas isso é para o Rafael do futuro Então vocês acompanhem Acabei achando que alguém comeu lá e perdeu um arroz Vocês conseguem ver ali, tem um arroz perdido ali Sarayana, não bote comida fora Que desgaste Ô Rafael, eu vou te gravar as coisas que tu perde aí no... É, tá, tá tudo bem Tchau, tchau Música Ei que estou aqui editando o vídeo E vi que não finalizamos o vídeo Por quê? Próxima praia, Maragogi Fizemos passeios fenomenais Que vocês vão ficar de queixo caído Com esse vídeo Que paisagens lindas A Lagos está mostrando para a gente E o próximo episódio Dica de lugar para ficar De barraca ou de motorhome Com pé na areia Achamos um camping Também vai ter passeio Mostramos um pouquinho de Maragogi E tu está mais que convidado A vir fazer parte do Sai Viajando Se inscrever Acompanhar a jornada Minha e da Sarayana E da Pantufa E bora Finalizar esse vídeo Para um próximo vídeo Que sai domingo Que vem Às 20 horas Então Ativa o sininho E a gente se vê No próximo episódio Muito obrigado por nos acompanhar Por deixar teu like Teu comentário E se tu chegou até aqui Coloca Patacho Para mim saber que tu chegou no final do vídeo Tá bom? Então Até mais viajantes Já achamos ela com os Os Não posso falar Porque é Prat-flang Prat-flang é bom, né? Family-flang Ai, ai, ai Então Prat-flang Acontece essas coisas Pessoal Nesse canal